Bom, telespectadores, aqui na Feiplastique vocês vão conhecer um pouquinho mais do grupo Radity. E para conversar conosco, ninguém melhor do que Maurício Radity, CEO da Radity em todo o mundo. É um prazer tê-lo aqui no programa, Maurício. Grazie mille, anche a voi de avermi invitato, anche per me è un piacere essere qui presente a São Paulo, a questa fiera molto importante. Maurício, quantos países hoje a Radity está presente no mundo todo? A Radity Group é presente em todos os continentes, soprattutto per quanto riguarda o setor plástico, onde somos globales, sia na América, na Sud-America, appunto com o Brasile, na Cina, na India e na Europa, com 4 estabilimentos. A expectativa de crescimento da Radity aqui no Brasil? Purtroppo devo dire che il mercato brasiliano é cresciuto parecchio, agora está passando um período de dificuldade. Noi ci auguriamo que possa migliorare, c'è da dire que soprattutto no setor plástico, sicuramente crescerà perché ci saranno anche nuovi investimenti, c'è stato anche la Fiat che ha fatto questo ruoto, però sicuramente la concorrenza continua a ampliare, però credo che Radity, visto le esperienze, le conoscenze e soprattutto la bravura dei nostri venditori possa incrementare la percentuale di presenza nel paese. Grazie mille, anche voi avermi invitato, è sempre un piacere. Grazie. O Danilo Micheleti, ele è responsabile per la Radity Plastics, la Asia e l'America Latina. O Brasil è un buon mercato? O Brasil è un buon mercato, sta ficando un buon mercato, chiaramente è un periodo un po' complicato, ma si è un buon mercato, ma si è un buon mercato, è un buon mercato per essere pronto per crescere il futuro nel mercato brasiliano. Voi, avete una caratteristica di sviluppare materiali plassi per uso di alta resistenza. Voi credo che oggi il plassi è capace di substituire metà come l'alumino, come altri materiali più resistenti? In realtà, c'è già questa tendenza globale, nella parte automotiva in specifico, ma anche in altre applicazioni, dove i clienti stanno chiedendo la substituzione di metà con altri materiali plassi. E, chiaramente, perché è più facile lavorare con materiali plassi, perché il prodotto acabato fica più leve. Nessun senso, noi stiamo già lavorando. No Brasile è un concetto ancora abbastanza nuovo, una nuova, ma stiamo trattando la esperienza che abbiamo fatto negli Stati Uniti e in Europa, qui nel Brasile anche. Quali sono le nuove? Siamo lavorando con tre tipologie di prodotto. La prima tipologia di prodotto è un nylon, un materiale plassi con una buona resistenza a alta temperatura. La seconda è un materiale, che è un Radistrong, la marca che stiamo lavorando, specifico per la substituzione di metà, un materiale con fibra lunga. E un terzo, sono materiali green, che si chiama green, ecossustentabili, nylon 610 e 612, che hanno una buona resistenza mecânica, una buona resistenza a temperatura e con buona applicazione nella parte automotiva. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E aqui no Brasil, vocês já têm projetos para atender vários segmentos para sempre inovar com os plásticos de alta resistência que a Radit disponibiliza no mercado. Com certeza. Obrigado para você. É um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é meu, Otávio. Falar com você é sempre muito bom. Jânia, há quantos anos que a Radit está no Brasil? Como fábrica, produção, 17 anos, completa esse ano. Mas a Radit chegou dois anos antes com o pré-marketing, com uma outra empresa na distribuição. Então são 19 anos de Brasil. E sempre inovando, Jânia? Sempre inovando. A Radit tem ganho market share a cada ano, inovando com o jeitinho italiano de ser, muito simples, muito agradável e crescendo a cada ano. Qual que é esse diferencial no desenvolvimento das matérias-primas que a Radit desenvolve para atender esses mercados que a cada vez mais a gente vê o plástico substituindo materiais mais resistentes? Otávio, é muito comum no mercado os grandes grupos fabricarem quantidades, quase commodities. A poliamida virou um commodity. E a Radit não aposta nisso. A Radit aposta na especialidade. Fabricar o produto conforme a necessidade do cliente. Não o cliente se adequar ao produto disponível no mercado. Com isso a Radit desenvolveu tecnologias, produtos de altíssima resistência à temperatura, de alta resistência mecânica, matéria com fibra longa, para a substituição de metais, para plásticos. E de plásticos de alta performance por um plástico, que a gente chama plástico médio da pirâmide, que é a poliamida. Isso tem sido um sucesso, porque reduz custo, reduz peso. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito gratificante, duradouro. Mas com conhecimento em todos esses segmentos da economia que a Radit tem, eu acho que vocês se dispõem a ir junto aos clientes e atender as necessidades, inovando também para que eles possam conhecer o que é possível fazer com os produtos da Radit. Isso mesmo. Nós vamos falar daqui a pouquinho, até na mesma entrevista, sobre nossos lançamentos. O Radstrong, o Xtreme, são as estrelas dessa feira que nós estamos lançando. São produtos que resistem a temperaturas incríveis em poliamida, material de fácil transformação, de custo razoável, que você substitui por poliamidas de alta performance, como eu já falei. Temos também materiais ecologicamente corretos, feitos à base de óleo de mamona. São os materiais super flexíveis, as poliamidas 610 e 612. Nós estamos lançando também nessa feira a nossa polimerização na Itália. Temos as poliamidas de fibra longa, num processo bastante diferente do tradicional, que substitui metal com bastante eficiência. Então, esses são os lançamentos para este ano. E essa empresa, que é liderada pela Jane, que tem aí um trabalho fantástico, que a gente acompanha já há algum tempo, que é uma referência como uma mulher que lidera uma empresa, uma multinacional italiana. Parabéns, Jane, por você estar conosco mais um ano. E vamos continuar aqui mostrando as novidades da Radit Plástico. Otávio, obrigada por estar com a gente mais um ano. E a casa sempre aberta para você. Muito obrigada pelo seu trabalho.